Prestem atenção, como podem ver agora estou no meu normal Este é o Super Saiyajin E este aqui Este aqui é o que supera o Super Saiyajin comum Eu admito que é muito poderoso Podemos dizer que é a transformação do Super Saiyajin em fase 2 E depois E esta Esta transformação Supera os poderes do Super Saiyajin em fase 2 Aaaaaaah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa é a transformação do Super Sayajin Fase 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.